o que é isso o resto não é esse mano eu tirei 20 era uma coisa que eu não fiz ainda isso aí recalque porque você não ganha coraçãozinho dela desculpa pronto eu não tenho medo de falar com quem é essa menina velho que bosta vai se fuder vai se fuder a roupa não entendeu nada não está demorando o que velho olha logo oi logo a bia demora ah é a bia tem que ver oi olha aqui ó oi a gente tem volta minha pode falar de novo é que hora é a gente muita uma hora até 7 horas O usuário se inscreve no canal. 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 O usuário se inscreve no canal.